O que eu gosto de cantar alto é vocalóide, é vocalóide, é vocalóide. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. O que eu gosto de cantar alto é vocal. E aí